O presidente solicita os deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Suspenda a reunião por dois minutos para o entendimento. Volta a receber, discutir e votar para posições da comissão. Comunicação, deputado Leonidio Bolsas. O deputado que a subscreve comunica à comissão de administração pública sua renúncia à relatoria dos projetos de lei 1835-2023, 1836-2023, 1870-2023 e PLC 40-2023. Deputado Leonidio Bolsas. Passa a primeira fase da ordem de dica e cumpre a discussão e votação do PLC sobre a posição e sujeito da apreciação do plenário. Sobre a mesa de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, deixo de receber o requerimento no sistema do artigo 121, parágrafo 1º, devido à ausência do deputado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja apreciado em último o PLC 42, barra 2024. Tem votação do requerimento. Deputado que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei complementar, número 40-2023, de autoria do Tribunal de Justiça. Com a renúncia do deputado Leonidio Bolsas, avoco a relatoria e passo a emitir o parecer. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em pico visa alterar a lei complementar 59 de 18 de janeiro de 2021, que contém a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. A proposição análise almeja alterar o dispositivo da lei complementar 59 de 18 de janeiro de 2021, conforme desprende o ofício da presidência de 14 de 23 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em exame quanto à disabilidade da matéria, a Comissão de Constituição de Justiça entendeu que as proposições atendem aos pressupostos constitucionais sob a iniciativa para a deflagração do processo da iniciativa, que, de acordo com o disposto no inciso segundo, parágrafo segundo do artigo 65 da Constituição Federal, o assunto em tela é reservado à lei complementar. Portanto, a Comissão concluiu pela judicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresentou, com o objetivo de adequar a redação à tecnologia legislativa. Quanto à análise dessa Comissão de Administração Pública, compreendemos meritório o pleito tendo em vista o propósito exposto pelo Poder Judiciário Mineiro e, primeiramente, a prestação jurisdicional em consonância com os princípios da economicidade e da eficácia. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 40, de 2023, e, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Sob a mesa, emenda da deputada... ...da deputada Jean Freire, que acrescenta ao projeto onde convier o seguinte artigo. Procedemos a alteração e acertar os itens 1, 2, 2, comarca de segunda instância, 1, 2, 3, comarca de primeira instância, anexo ao projeto. A comarca de Minas Nova, classificada como primeira instância, considerando a parte do item 1, 2, 3, comarca de primeira instância, anexo, 1 da lei complementar 59-2021. Emenda da deputada Beatriz Serqueira, que dá a seguinte redação ao artigo 13. O artigo 251 da lei complementar 59-2021 passa a vigorar com a seguinte redação. A cada vara, unidade jurisdicional dos juizados especiais e grupo jurisdicional de turmas recursais corresponder a uma secretaria de juízo. Parágrafo, no Tribunal de Justiça, promete resolução de órgão competente para dar a classe central de serviços auxiliares, central de processo eletrônico, de certa atendimento que realiza emprestação jurisdicional de forma otimizada para mais de uma vara. Unidade jurisdicional de juizados especiais, grupo jurisdicional de turmas recursais, exercendo a função de órgão auxiliar, estrutura órgão nacional. Emenda da deputada Beatriz Serqueira. Suprima o artigo 14, o artigo, o inciso 14, o artigo 114, o prejuízo do artigo 9 do projeto de lei complementar número 40-2023. Rejeitamos as propostas de emendas apresentadas após a tratar de matéria de iniciativa reservada a careta aumento de despesas prevista à proposição e sobre organização civil e administrativa do órgão. Com a palavra, deputada... Eu vou só encaminhar. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Continue a discussão. Encerra a discussão. Em votação, parecer salvo emendas. Deputada, diz que a própria Mariana... Eu pedi para encaminhar. Eu pedi. Está encaminhada, deputada Beatriz Serqueira. Gente, eu só quero, assim como nesse projeto e no próximo que nós votaremos, eu vou encaminhar favoravelmente as emendas, uma do deputado Dr. Jean Freire, líder da minoria. São duas emendas apresentadas por mim. Sendo que uma delas, assim como no próximo projeto de lei que nós votaremos, discutiremos daqui a pouco, as emendas que eu apresentei dizem respeito a todo o trabalho que o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, Sergios Mig, tem desenvolvido. Tanto nesse projeto quanto no próximo que nós discutiremos, há vários aspectos relacionados à vida funcional, à carreira, à situação de condições de trabalho desses servidores. Várias questões, inclusive, já estão em discussão com o tribunal num processo de negociação, ou de ciência, ou de concordância nos processos internos do tribunal. E, por esse motivo, o sindicato se organizou, o Sergios Mig se organizou, e nós apresentamos essas propostas. E aí o que nós faremos, já dando uma devolutiva ao próprio sindicato, esse projeto ainda tramita numa próxima comissão, e nós vamos continuar batalhando para que as emendas sejam acolhidas e questões que sejam funcionais dos servidores. Os servidores são muito importantes para o desempenho de todo o processo, de todo o poder judiciário. E nós precisamos zelar pelos direitos, carreira e condições de trabalho. Tem várias questões relacionadas no próximo projeto, a jornada de trabalho, que já está no processo avançado de discussão no tribunal, e que nós, então, precisaríamos já corrigir essas questões nos projetos de lei que estão em tramitação. Então, quero explicar para os colegas a origem das emendas, exceto a emenda número 4, que não tem relação com o próprio sindicato, mas eu achei coerente da minha parte apresentá-la, a supressão de um ponto que o projeto de lei complementar, lá no seu artigo 9º, está trazendo, que diz respeito ao auxílio pré-escolar aos magistrados. Mas, tirando essa emenda, a outra que foi apresentada diz respeito exatamente a essa construção feita pelo Sérgio Smig. Em votação, parecer salvo propostas de emendas. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em votação, as propostas de emendas 2, 3 e 4, que recebem opinião contrária dos relatores. Deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar as propostas, manifestam. Os que desejam aprovar as propostas, permaneçam como se encontram. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, voto da Artícia Erqueira e do deputado, professor Cleito. Com empate, em votação, nós temos que repetir, então, em votação, os deputados que votam com o relator, se manifestam. Com empate, o voto do presidente desempata pela rejeição das emendas. Projeto de lei complementar, número 42... Ah, não. Ah, nós invertimos. Projeto de lei 1835, de autoria do Tribunal de Justiça, que cria e xinga e transforma a carga em provimento de comissão do quadro pessoal de servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, altera a lei 23.478, de 6 de dezembro de 2019, e da outras providências. Com a renúncia do deputado, deputado Leonid de Bolsas, avoco a relatoria. O projeto em análise dispõe, em resumo, sobre a reorganização de cargos e provimento em comissão do quadro pessoal do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, constante da lei 23.478, de 6 de dezembro de 2019, que unifica os quadros de pessoal de servidores de justiça de primeira e segunda instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Afirma ainda que os desafios impostos ao Poder Judiciário Nacional impulsionam o Poder Judiciário Mineiro a construir um modelo mais ordenado de estrutura organizacional, a fim de servir à coletividade com presteza e celeridade, razão da qual se faz necessária a reformulação exposta. A Comissão de Constituição e Justiça observou ainda que, do ponto de vista jurídico, a aprovação atende aos pressupostos constitucionais sob a iniciativa para a deflagração do processo legislativo. Além disso, alientou que a readequação do quadro de pessoal com propósito de ajustar a estrutura institucional do TJMC ao crescente volume de demandas em determinadas áreas do Judiciário Mineiro alertou, contudo, que em diversa julgada o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado a sigla das necessidades que os cargos transformados tenham semelhança e atribuição de nível de complexidade, assim como o mesmo nível de escolaridade dos cargos interiores. Assim concluiu pela justicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto na forma substitutiva no mínimo, que representou que se corrigem os materiais presentes no texto e ajustem a redação técnica legislativa. Quanto à análise dessa comissão de administração, entendemos ser meritório o pleito tendo em vista a necessidade da reorganização da administração interna do TJMG. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1835-2023 em primeiro turno na forma substitutiva número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Sobre a mesa, oito propósitos de emenda. Emenda, deputada Beata e Serqueira. Acrescenta o inciso 3, 4 ao artigo 17. Artigo 17, parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Estadual 23.478-2019. A última coluna do anexo 2 da Lei Estadual 3.423-478-2019. Propósito de emenda, deputada Beatriz Chegueira. da seguinte redação ao artigo 8º do PL 1875. Fica acrescentado ao artigo 20 da Lei 23.478-2019 os artigos parágrafo 4, 5 e 6. Acrescenta onde convém o artigo ao PL 1875. Fica acrescentado ao artigo 13 da Lei 10.856-1992, parágrafo 3º. O adicional de periculosidade que trata esse artigo poderá ser ato do Tribunal de Justiça correspondente ao percentual de 40% incidente sob valor do PJ 28 da tabela de escalonamento vertical de vencimento, constando o item B do anexo 10 da Lei 13.467-12, de janeiro de 2000, desde que haja recursos aumentares disponíveis. emenda da deputada Beatriz Serqueira. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 18.581, artigo 2º, parágrafo 7º. Servidor que se refera ao inciso 1 desse artigo tem direito ao aproveitamento do percentual de adicional desempenho previsto no artigo 31 da Constituição do Estado adquirido durante o exercício de cargos que ocupavam anteriormente dos Poderes Legislativos Executivos do Estado no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Conta do Estado e na Defensoria do Público do Estado para fim de cálculo de remuneração do novo cargo do Poder Judiciário. Emenda da deputada Beatriz Serqueira. Fica acrescentado ao artigo 1º do parágrafo 6º do dispositivo do artigo 1, parágrafo 3º, 4º, aplica aos servidores efetivos do cargo de oficial de apoio judicial classe B, promovida essa classe até o edital de promoção vertical referente ao ano 2013 que aposentaram com direito à paridade à integralidade após a vigência da Lei Estadual de 3.477, de 6 de dezembro de 2019. Emenda da deputada Beatriz Serqueira. Acrescenta-se o seguinte artigo, o artigo parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 22.478, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º, com o preenchimento das classes subsequentes das carreiras do quadro de cargos e provimentos efetivos do Poder Judiciário mediante promoção vertical, será observada a disponibilidade orçamentária e financeira do tribunal, bem como os limites previstos pela lei cumprimentar 101 de 2000. Emenda da deputada Beatriz Serqueira, desse seguinte redação ao prêmio do projeto de leis 1875-2003, cria, extingue e transforma a carga de provimento em comissão do quadro pessoal do servidor do Poder Judiciário do Estado de Misericórdia, altera a lei estadual 23.478, de 6 de dezembro de 2019, altera a lei estadual 10.856, de 5 de agosto de 1992, de 1992, altera a lei estadual 24.263, de 29 de dezembro de 2022, altera a lei estadual 18.581, de 14 de dezembro de 2009 e da outras providências. Proposta de emenda da deputada Beatriz Serqueira, o artigo 21 da lei 23.472, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 21, as classes de carreira de cargos de provimento efetivo de seus efetivos para dois vencimentos constam no anexo 2 dessa lei. Continuem discussão. Rejeitamos as propostas de emendas apresentadas pela deputada Beatriz Serqueira por que trata-se de aumento de despesas sobre o serviço de administração do órgão. Continua a discussão. Encerra-se a discussão. Em votação... Para encaminhar, presidente. Em votação, para ser salvo emendas para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, todas as emendas de minha autoria que vossa excelência leu, elas foram elaboradas pelo Sergios Mig, que é o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, e foram apresentadas por mim como membro efetivo aqui dessa comissão. Eu tenho um compromisso já com os servidores do judiciário de todas as pautas relacionadas à vida funcional deles que nós possamos atuar. E, assim que o projeto de lei foi pautado aqui na comissão, eu fiz contato com os três sindicatos, exatamente para ver quais eram as demandas que os sindicatos teriam para que pudessem ser discutidas, apresentadas, batalhadas e votadas aqui na Comissão de Administração Pública. E o Sergios Mig nos encaminhou exatamente todas essas emendas e parabeniza o sindicato, porque é uma atuação importante de atuar nas pautas que passam pela Assembleia e que dizem respeito à vida dos servidores. Eu estou aqui com um documento do Sergios Mig, em que ele, inclusive, justifica que esse projeto de lei propõe a criação, extinção e transformação de cargos lá do quadro de pessoal de servidores do judiciário, mas o sindicato também afirma que outras alterações legislativas são necessárias para aperfeiçoar o regime jurídico dos servidores e das servidoras. Essas emendas dizem respeito à vida dos servidores, dos servidores efetivos, aqueles que fazem funcionar o judiciário todos os dias. Pelo caráter disperso das leis que compõem o regime estatutário dos servidores do tribunal, é preciso valer-se do presente projeto de lei para ajustar também outros dispositivos legais que tratam de matérias afetas a essa categoria. E aí, exatamente a partir disso, que o Sergios Mig apresentou essas emendas que foram lidas por vossa excelência e protocoladas por mim, na perspectiva do aprimoramento do regime jurídico a que estão submetidos os servidores e as servidoras do poder judiciário. Várias dessas questões dizem respeito à jornada de trabalho, que já está em tratativas com o próprio tribunal, inclusive várias dessas questões, de acordo com o próprio sindicato, já tem a concordância ou um processo avançado de discussão no âmbito do tribunal com o sindicato. E aí nós teremos condições, como vossa excelência rejeitou as emendas, e tem questões relacionadas também à carreira. Alguns limites relacionados à carreira, que o próprio tribunal, segundo o sindicato, já está avançando nessas discussões. Mas como nós teremos questões relacionadas... Estou pegando cada conteúdo. Nova referência para calcular periculosidade, que são questões importantes relacionadas aos servidores efetivos. Como nós teremos condições, e esse projeto continua em tramitação aqui na Casa, nós teremos condições de tentar avançar para que, até a chegada desse projeto de lei ao plenário, nós tenhamos condições de incorporar demandas importantes dos servidores, do judiciário, em relação às suas condições de trabalho. Então, quero agradecer ao Sergios Mig, por essa elaboração, que é um processo importante, necessário, e todas as demandas foram apresentadas aqui na comissão. Então, também já estou encaminhando que eu votarei favorável às emendas, exatamente pela origem da organização sindical que o sindicato, que o Sergios Mig tanto nos ajudou aí, nos ajudou não, nos elaborou, e a partir dessa elaboração nós fizemos o protocolo. Em votação, o parecer, salvo propósito mesmo, deputado, que a própria permaneça como estão. Em votação, as propostas de emenda, aprovado. Em votação, as propostas de emenda, de 1 a 8, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados que concordam com o relator desejam rejeitar as emendas, manifestam. Os que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Está comigo, não é, gente? Pelo menos uma vez. Empate. Então, vamos repetir a votação. Os deputados que concordam com o relator desejam rejeitar as propostas de emendas, manifestam. Empatado, eu, como presidente, dou o voto, desempate, voto pela rejeição das emendas. O que eu pensei? Se mais um da classe trabalhadora tivesse aqui, a gente tinha ganhado. O que foi que a gente fez? 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 Projeto de lei 1836, de autoria do Tribunal de Justiça. Com a renúncia do relator, deputado Leonir de Bolsas, avoca a relatoria e passo a emitir o meu parecer. Projeto de análise consiste a criação de dez cargos de desenvolvimento efetivo da carreira de oficial judiciário, seis cargos de recrutamento limitado, 105 de gerente, um de coordenador de área, um de recrutamento amplo, de assessor técnico especializado. A proposição estabelece, ademais, os repetitivos padrões remuneratórios. De acordo com a justificativa do autor, a matéria tem a finalidade de adequar a força de trabalho da Justiça Militar para o desempenho de sua atividade, sobretudo em decorrência do ingresso na carreira da magistratura civil da Justiça Militar de seis novos juízes de direitos do Instituto, bem como diante da necessidade de aprofissamento da divisão de trabalho e coordenação de unidades organizacionais responsáveis pelo cumprimento da competência institucional. No que diz respeito, da competência dessa comissão de administração pública, entendemos que o projeto é meritório em vista da necessidade da equação de força e trabalho da Justiça Militar nos empenhos de sua atividade. Em fase do exposto, opinão pela aprovação do projeto de lei 1886-2023, em primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, parecia. Tem emenda emenda emenda? Por favor, pode suspender por alguns minutos, presidente, só para entendimento. Eu sou suspensa a reunião por alguns minutos. Eu não apresentei emenda emenda. O artigo 2º da Lei nº 23.755-2021, parágrafo único, o seguinte termos. O Tribunal de Justiça Militar, observados os critérios de oportunidade e conveniência administrativa, bem como a existência de recursos ambientais e financeiros necessários e a necessidade do serviço, poderá oportunizar aos servidores interessados, mediante publicação digital, a opção pela jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Em discussão. Continuem em discussão. A opinião aparecia do relator sobre essa emenda é pela rejeição. Encerra-se a discussão. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serquilo. Novamente, presidente, essa emenda que foi apresentada diz respeito a questões relacionadas à jornada dos servidores efetivos. Foi uma proposta de emenda elaborada pelo Sergius Mig, e que nós temos o compromisso de, nas discussões das carreiras dos servidores do judiciário, quando projetos de lei pertinentes são pautados aqui, nós sempre apresentamos. Essa é a segunda comissão que esses projetos tramitam, então irá ainda para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, não é isso? Onde nós teremos condições, junto com o sindicato, de tentar avançar para que essas emendas possam ser aprovadas, porque dizem respeito à vida e condições de trabalho dos servidores que atuam lá no judiciário. Então, essa é a justificativa, motivo pelo qual eu vou encaminhar favorável à emenda. Em votação, o parecer salvo emendas. Deputados, que a própria permaneça como estão. Aprovado. Em votação, a emenda número 1. Os deputados que acompanham o relator pela rejeição da emenda se manifestem. Empatado. Repetindo a votação, em votação, o parecer da emenda pela rejeição. Os deputados que acompanham o relator pela rejeição manifestem. Presidente, a votação, a votação, a rejeição da emenda. Passa-se a discussão do projeto de lei número 1.870 de 2023, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, com a renúncia do deputado Leonid Bolsas, avoca a reeleitoria e passa a emitir o parecer. O projeto de análise que a 250 caras de analista do Ministério Público revoga o artigo 1º da Lei nº 22.618, de 26 de julho de 2017, que extinguia, com a vacância, 825 cargos da mesma carreira, dessa forma, mantendo os 1.325 cargos atualmente ocupados acrescidos dos 250, que pretende criar. O cargo de análise do Ministério Público passará a contar com 1.575 cargos, conforme o anexo da proposição. O artigo 2º, por sua vez, cria 5 cargos de assessor administrativo, 4, 5 cargos de assessor administrativo, 3, 450 cargos de assessor jurídico, 10 cargos de assessor administrativo 2 e 10 cargos de assessor administrativo 1. O artigo 3º, cria 5 funções gratificadas para apoio à administração superior, à diretoria geral e à superintendência, e 10 funções gratificadas para apoio à diretoria e aos projetos administrativos, conforme o anexo 3. O artigo 4º, estabelece a possibilidade de opção pelo vencimento do cargo efetivo, a crescer de 10% dos cargos de comissão para os nomeados cargos de assessor jurídico, reservado ao recrutamento limitado. O artigo 5º, segura o servidor, mesmo tratamento previsto aos membros quando eventual sobrestamento de direito. Por fim, o artigo 6º, revoga a previsão contida no artigo 1º da Lei nº 22.618, de 2017, permanecendo no cargo de servidores filiários do Ministério Público e quantitativo de 1.325 cargos, atualmente ocupados. O parágrafo 1º do artigo 3º dessa mesma lei e o artigo 4º da Lei nº 23.140, de 4 de dezembro de 2018. De acordo com a justificativa do autor, a matéria tem o propósito de adequar o quantitativo de cargos de analista e cargos de assustinamento das atuais demandas do órgão ministerial. No tocante à competência dessa Comissão de Administração Pública, entendemos a proposição emeritória e visa a necessidade da adequação da força de trabalho do Ministério Público de Minas Gerais para o desempenho de suas atividades. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do parágrafo de lei nº 1870, de 2023, em primeiro turno, na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Presidente, pode suspender os trabalhos por alguns minutos, por favor. Suspenso os trabalhos. Professor Cleiton, sobre o projeto de lei nº 1870, de 2023. Suprima-se o artigo 2º do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse relator rejeita a proposta de emenda nº 1, pois a emenda compromete, melhor dizendo, desnatura a proposta de readequação da força de trabalho do Ministério Público de Minas Gerais para o desempenho de suas atividades. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salvo emendas. Os deputados que aprovam o parecer salvo emendas permaneçam como estão. Aprovado. Então, se fez a emenda agora? Agora vai votar emenda. Em votação, a emenda nº 1. Os deputados que acompanham o relator pela rejeição se manifestam. Os que aprovam a emenda permaneçam como estão. Em votação. Dois votaram a favor, deputado Roberto Andrade. votaram a favor da emenda da deputada Beatriz Serqueira e deputado professor Cleito. Então, vamos colocar em votação novamente. Os deputados que votam com o relator pela rejeição se manifestam. O presidente desempata e vota pela rejeição da emenda nº 1 da deputada Beatriz Serqueira. e do professor Cleito. Projeto de lei 1870... Não, Projeto de lei 2.112 de autoria do governador Romeu Zema. Relatora da deputada Beatriz Serqueira. Só pode suspender por alguns minutos, presidente. Suspendo. O turno do projeto de lei 2.112 de 2024. Presidente, antes de emitir o parecer, eu quero agradecer a vossa excelência por ter me dado a relatoria. Nesta reunião, eu sou a única mulher deputada presente. Nós somos duas deputadas estaduais nessa comissão. E foi muito significativo ter a oportunidade de avançar numa proposição que é importante para muita gente, para muitas servidoras públicas. Então, antes de fazer a leitura, eu quero agradecer. Porque quem acompanha os trabalhos das comissões, que nós temos três presidentes... Nós temos três presidentes de comissão aqui e a relatoria é discricionária do presidente, é de cada comissão. Então, quero agradecê-lo pela oportunidade. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta Assembleia por intermédio da mensagem 120 de 2024, o projeto em epígrafe visa alterar a Lei 18.879 de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta... Obrigada. Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. A proposição foi publicada no Diário do Legislativo em 21 de março de 2024 e distribuída às comissões Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira. Por decisão da presidência, de 19 de março de 2024, o projeto de lei 678 de 2015, de autoria da então deputada Marília Campos e desarquivado a pedido do deputado Ricardo Campos, foi anexado à presente proposição por guardarem semelhança entre si. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição conforme o disposto no artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 22 do regimento interno. Projeto de lei 2.112 de 2024 almeja modificar a lei 18.879 de 27 de maio de 2010 que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo para que o direito à prorrogação da licença maternidade pelo prazo de 60 dias seja estendido à servidora adotante ou detentora da guarda judicial na adoção de criança com até 12 anos de idade incompletos. Ainda, a matéria prevê a revogação dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 3º do artigo 2º das leis supracitada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça expôs que relativamente à iniciativa compete ao governador do Estado dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Ademais, ressaltaram que o tema analisado tem o objetivo de corrigir o tratamento diferenciado existente entre a prorrogação do prazo da licença maternidade concedida à servidora gestante e à servidora adotante, tendo em vista entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Deste modo, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número um, que apresentou para aprimorar a redação da proposta. A esta Comissão de Administração Pública cabe avaliar o mérito da matéria e o que passamos a fazer, primeiramente, sob a ótica do princípio da isonomia de observância obrigatória pela administração. No direito administrativo, por se tratar de ramo destinado a disciplinar a atuação da administração e dar concretude a diversos preceitos consagrados constitucionalmente, mostra-se imprescindível a busca da promoção dos mandamentos da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, conforme o entendimento do STF, firmado à luz, entre outros, da igualdade entre filhos biológicos e adotados e do interesse superior do menor, a licença maternidade prevista no artigo 7, inciso 18 da Constituição da República, abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Percebe-se, com isso, o avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos previstas na Constituição em função da alteração da realidade social e da nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Nessa perspectiva, o texto vigente da Lei nº 18.879, de 2010, viola os preceitos supramencionados ao estipular prazos distintos de prorrogação de licença maternidade a depender da idade da criança adotada. Além disso, como ressaltado no referido julgado, usualmente, quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade da sua adaptação à família adotiva, pois há esforço adicional para sua adaptação para o desenvolvimento de laços de afeto e para a superação de eventuais traumas. Logo, é vedado ao Estado conferir proteção inferior às crianças mais velhas. A respeito do projeto de lei 678, de 2015, de autoria da então deputada Marília Campos, anexada à presente proposição, é importante observar que parte do seu conteúdo está presente na proposição hora discutida. Com relação à extensão da prorrogação da licença aos servidores homens proposta na proposição em anexo, conforme apontado pela comissão que nos precedeu, além de essa alteração possuir embasamento por analogia nos artigos 392A, parágrafo 5º, 392B e 292C da Consolidação das Leis do Trabalho, na apresentação do tema 1182, o STF firmou em 12 de maio de 2022 a tese de que, à luz do artigo 227 da Constituição, a licença maternidade estende-se ao genitor monoparental, qual decidiu o Supremo. Em consonância com a proteção integral da criança, a Administração Pública Federal reconhece o direito equivalente ao prazo da licença gestante a uma das pessoas presentes na filiação, independente de gênero e Estado civil, desde que ausente a parturiente na composição familiar do servidor. Desta forma, tendo em vista a necessidade de tratamento uniforme da questão, compreendemos meritório estabelecer o direito à licença paternidade por prazos maior ao genitor monoparental, bem como ao adotante ou detentor da guarda judicial monoparental. Adicionalmente, parece-nos indispensável aumentar a idade da criança adotada para 18 anos, já que, para fins de adoção, crianças e adolescentes são considerados como iguais. Ademais, entendemos relevante estender a prorrogação à servidora gestante na hipótese de parto de bebê natimorto, uma vez que tal direito, já consagrado em inúmeros ordenamentos jurídicos, encontra-se a muito reconhecido na jurisprudência dos tribunais e possui embasamento por analogia nas regras do regime geral de previdência. Por fim, por força do princípio da isonomia na administração pública, parece-nos imperativo estender tais direitos aos militares. Por essas razões, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.112 de 2024 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2 altera o artigo segundo da lei 18.879 de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional. Artigo 1 O artigo 2 da lei 18.879 de 27 de maio de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2 Serão beneficiadas pela prorrogação da licença maternidade as servidoras públicas lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades da administração pública direta autárquica e fundacional do Poder Executivo. Parágrafo 1 A prorrogação será automática e concedida à servidora pública que requer a licença maternidade prevista no artigo 7 inciso 2 da lei complementar 121 e 29 de dezembro de 2011. Parágrafo 2 O início da prorrogação dá-se-á no dia subsequente ao término da vigência da licença maternidade. Parágrafo 3 O direito à prorrogação da licença maternidade aplica-se 1 A servidora adotante ou detentora da guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente com até 18 anos incompletos. 2 Ao servidor genitor monoparental desculpa ao servidor adotante monoparental ou detentor monoparental de guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente com até 18 anos de idade incompletos. 3 A servidora gestante na hipótese de parto de bebê natimorto. O direito à prorrogação da licença Parágrafo 4 O direito à prorrogação da licença maternidade aplica-se à militar adotante ou detentora da guarda judicial para fins de adoção de crianças ou adolescentes com até 18 anos de idade incompletos, bem como ao militar genitor monoparental ao militar adotante monoparental ao detentor monoparental de guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente com até 18 anos de idade incompletos e à militar gestante na hipótese de parto de bebê natimorto. Artigo 3 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, deputado Rodrigo Lopes. Sr. Presidente, deputada Beatriz, deputado professor Cleiton, nós estamos aqui essa tarde debatendo inúmeros projetos. No entanto, este é um projeto de lei que, de fato, ele nos sensibiliza pela relevância e pelo impacto que traz a todas as servidoras, principalmente, do Estado de Minas Gerais. Isso é uma grande vitória. Queremos aqui registrar o nosso reconhecimento ao governador Romeu Zema por ter apresentado esse projeto de lei a esta casa e que, com certeza, tamanha a relevância que ele faz com que haja uma consonância do pensamento, independente de sermos hoje deputados de base ou de oposição, mas há um pensamento comum e há um entendimento comum que as nossas ideias, elas confluem nesse sentido de que é um benefício de maneira inegável que está sendo dado às nossas servidoras, obviamente, estendidos aos casos específicos, que é o homem monoparental também, mas principalmente às mulheres, que é a grande maioria, as nossas professoras, as nossas servidoras, as nossas auxiliares, a grande maioria são mulheres. Então, poder desfrutar de mais 60 dias após o parto e também de mais 60 dias após uma adoção, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício, é uma grande conquista de toda a categoria do funcionalismo público de Minas Gerais. Eu quero destacar que a servidora pública de Andradas, do município de Andradas, já usufrui desse direito desde o mês de maio de 2013 e eu tive a honra de aprovar, de sancionar, propôs sancionar essa legislação no município enquanto prefeito de Andradas. Então, fico muito feliz de estar tendo a honra de hoje, na função de deputado estadual, também poder participar nessa comissão e, posteriormente, no plenário, de estar garantindo a extensão desses 60 dias a todas as servidoras do Estado de Minas Gerais na questão da sua licença maternidade. É isso, senhor presidente. Parabéns à deputada Beatriz Serqueira pelo relatório, parabéns pelas emendas que foram aglutinadas, que, com certeza, dão amplitude contemplando a questão da adoção até os 18 anos e a questão do Nath Morto, que também é algo de muita sensibilidade e que, certamente, seu olhar de mulher fez toda a diferença para que isso fosse inserido no relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Sobre a mesa, propósito de emenda do deputado sargento Rodrigues, desde seguida a redação, artigo 1º, parágrafo 3º, artigo 2º, da Lei nº 1879, de 27 de maio de 2010. Passe a vigorar. O direito à prorrogação de licença maternidade pelo prato de 60 dias se estende à servidora doentante ou detentora de guarda judicial para a fim de adoção de crianças até 12 anos de idade concorrente. Daga, deputado Berta Ezequiela, se eu parecer. Pode suspender alguns minutos, presidente. Obrigado. 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 Os trabalhos, com a palavra a deputada Berta. Presidente, eu teria muita satisfação em acolher a proposta de emenda ao projeto apresentada pelo colega Sargento Rodrigues. No entanto, a emenda que ele apresentou, ela está baseada, porque é assim que a gente começa os trabalhos nas comissões mesmo, ela está baseada no texto que já havia, que veio da Comissão de Constituição e Justiça. Então, o texto da Comissão de Constituição e Justiça era sobre o direito à prorrogação da licença maternidade para crianças com até 12 anos de idade incompletos, porque o texto da comissão anterior, que foi a de Constituição e Justiça, tratava desse recorte. O parecer que eu apresentei, eu alterei esse corte para 18 anos incompletos. Até justifiquei aqui na fundamentação de que não é possível você fazer a distinção entre a criança e o adolescente, porque eles precisam de igualmente proteção e precisam, e, aliás, quanto mais tardia é a adoção, mais, talvez, ainda mais relevância tem todo esse período da licença. Então, por esse motivo, eu, como relatora, eu estou opinando pela rejeição da proposta de emenda, porque ela já está, de alguma forma, superada quando eu, no parecer que foi apresentei, alterei a data. E, se eu concordasse com a emenda, eu estaria já prejudicando o parecer que foi apresentado, que nós já resolvemos essa questão da idade, colocando os 18 anos incompletos. Então, por essa razão, a minha posição, minha razão de rejeição dessa proposta de emenda. continuem a discussão. Incerro essa discussão. Em votação, o projeto... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Berta Tessin. Eu queria, a todo mundo que está acompanhando, porque eu acho que essa é uma votação muito importante. Eu ousaria dizer que é a votação mais importante desta reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, porque aqui, no parecer, que eu apresentei, parece que foi construída a muitas mãos aqui. Tem bastante tempo que nós estamos conversando sobre isso, as consultorias, a assessoria, foi muito conversado. Então, aqui nós temos quatro pontos importantes. O primeiro foi exatamente essa correção. O projeto de lei original do governo, ele tratava até 12 anos incompletos. e aí nós trouxemos a correção para os 18 anos incompletos, exatamente para não fazer essa distinção que não... que era necessário que fosse superada. A segunda alteração trazida aqui no substitutivo que eu estou apresentando e que vai ser votado agora é a discussão do direito ao servidor genitor monoparental. Acho que é um avanço importantíssimo que nós acrescentamos aqui na Comissão de Administração Pública. O terceiro ponto é a servidora gestante na hipótese de parto de bebê natimorto. Eu tenho um projeto de lei complementar sobre isso. Exatamente. Porque no momento em que a mãe precisa dessa licença, o Estado a nega. E ela imediatamente precisa voltar a trabalhar. Então, aqui nós estamos fazendo uma correção que é importantíssima, acrescentada aqui, no parecer, da Comissão de Administração Pública. e o esforço coletivo que nós tivemos aqui é a quarta alteração neste substitutivo número dois do meu parecer. É exatamente trazer todos esses direitos que eu acabei de citar às servidoras, às servidoras que são militares. Então, acho que do trabalho nosso, ele ficou importante exatamente por essas quatro alterações que nós trouxemos nesse parecer. em votação o parecer salvo emendas. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação a emenda número um comparecer da relatora pela rejeição. Os deputados que acompanham a relatora permaneçam como estão. Os deputados que acompanham a relatora permaneçam como estão. Não, é o contrário. Nós não vamos rejeitar. Os deputados que acompanham a relatora manifestam. Manifestam pela rejeição, presidente. Manifestam pela rejeição. Eu vou dizer que eu manifestei. Rejeitado pela unanimidade e pelas razões já expostas pela deputada Beatriz Serguila. Projeto de lei complementar número 42 barra 2024 que altera a lei complementar 121 de 29 de dezembro de 2021 que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor governador Romeu Zemaneto relatora deputada Beatriz Serguila. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar 42 de 2024 de autoria do governador do Estado encaminhado a esta Assembleia por meio da mensagem 119 de 2024 o projeto de lei complementar em epígrafe visa alterar a lei complementar 121 de 29 de dezembro de 2011 que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A proposição foi publicada no diário do Legislativo de 21 de março de 2024 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça a administração pública e fiscalização financeira e orçamentária para aparecer. O projeto de lei complementar número 4 de 2015 de autoria da deputada Marília Campos e desarquivado a pedido do deputado Ricardo Campos foi anexado a esta presente proposição por conter matéria semelhante nos termos do parágrafo segundo e terceiro do artigo 173 do Regimento Interno. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição conforme o disposto no artigo 188 combinado com 102 do Regimento Interno. Projeto de Lei Complementar 42 de 2024 almeja alterar a Lei Complementar 121 de 2011 com o intuito de conferir o mesmo prazo de licença maternidade da servidora gestante para a licença da servidora adotante seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de modo que o direito à prorrogação da licença maternidade pelo prazo de 60 dias seja estendido à servidora adotante ou detentora da guarda judicial na adoção de crianças com até 12 anos de idade incompletos e que esteja garantida a sua remuneração durante todo esse período. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou para aprimorar a redação do projeto e para acolher a sugestão do deputado Charles Santos que previa que em caso de internação hospitalar o início da licença maternidade seria contado a partir da alta do recém-nascido ou da mãe. A esta comissão de administração pública cabe avaliar o mérito da matéria, o que passamos a fazer, primeiramente, sob a ótica do princípio da isonomia de observância obrigatória pela administração pública. No direito administrativo, por se tratar do ramo destinado a disciplinar a atuação da administração e dar concretude a diversos preceitos consagrados constitucionalmente, mostra-se imprescindível a busca de promoção dos mandamentos de igualdade e da dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, a lei complementar 121 de 2011 viola os preceitos constitucionais mencionados ao estipular prazos distintos de licença maternidade e de pagamento de remuneração de acordo com a idade da criança adotada. Atualmente, a regra é conceder 120 dias de licença se a criança tiver até um ano de idade, 60 dias se a criança tiver mais de um ano e menos de quatro anos de idade, 30 dias se a criança tiver de quatro a oito anos de idade. A respeito do projeto de lei complementar número 4 de 2015 anexada à presente proposição, verifica-se que parte do seu conteúdo está presente na matéria hora discutida. Com relação à extensão da prorrogação da licença aos servidores homens proposta, na proposição em anexo, conforme apontado pela comissão que nos precedeu, além dessa alteração possuir embasamento por analogia nos artigos 292A, parágrafo 5º, 292B e 392C da Consolidação das Leis do Trabalho, na apreciação do tema 1182, o STF firmou em 12 de maio de 2022 a tese de que, à luz do artigo 227 da Constituição, a licença maternidade estende-se ao genitor monoparental, qual decidiu o Supremo, em consonância com a proteção integral da criança, a administração pública federal reconhece o direito equivalente ao prazo de licença gestante a uma das pessoas presentes na filiação, independente de gênero e Estado civil, desde que ausente a parturiente na composição familiar do servidor. Por fim, relativamente ao acréscimo relativo ao momento do início do benefício em questão, entendemos nobre sua inserção. É dever do Estado proteger a família, incluindo-se aqui a proteção à mãe ao recém-nascido que necessitou de internação e cuidados hospitalares. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de tratamento uniforme da questão, compreendemos meritório estabelecer o direito à licença paternidade por prazo maior ao genitor monoparental, bem como ao adotante ou detentor da guarda judicial monoparental. Adicionalmente, parece-nos indispensável aumentar a idade da criança adotada para 18 anos, já que, para fim de adoção, crianças e adolescentes são considerados como iguais. Ademais, entendemos relevante estender o direito em comento à servidora gestante na hipótese de parto do bebê natimorto, uma vez que tal direito já consagrado em inúmeros ordenamentos jurídicos encontra-se muito reconhecido na jurisprudência dos tribunais e possui embasamento por analogia nas regras do regime geral de previdência social. Por fim, por força do princípio da isonomia na administração pública, parece-nos imperativo estender tais direitos aos militares. Por essas razões, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. Substitutivo número 2 altera a lei complementar 121 de 9 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 7º da lei complementar 121 de 29 de março de 2011, o seguinte parágrafo único. O início da licença que se refere ao inciso 2 será a partir do dia subsequente à data do parto ou à data da alta médica, do recém-nascido ou da mãe, o que ocorrer por último. Artigo 2º. O artigo 8º da lei complementar 121 de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação. A servidora efetiva que adotar ou obtiver guarda judicial de criança ou adolescente com até 18 anos de idade incompletos para fim de adoção será concedida à licença-maternidade à conta dos recursos do poder, órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração da servidora pelo prazo de 120 dias, bem como a prorrogação por 60 dias previsto em legislação específica. O direito previsto no caput aplica-se, um, ao servidor genitor monoparental, ao servidor adotante monoparental ou detentor monoparental de guarda judicial para fim de adoção da criança ou adolescente com até 18 anos de idade incompletos. Dois, à servidora gestante na hipótese de parto de bebê natimorto. Parágrafo segundo, o direito previsto no caput estende à militar adotante ou detentora da guarda judicial para fim de adoção de criança ou adolescente com até 18 anos de idade incompletos, bem como ao militar genitor monoparental, ao militar adotante monoparental ou detentor monoparental de guarda judicial para fim de adoção de crianças ou adolescentes com até 18 anos de idade incompletos e à militar gestante na hipótese do parto de bebê natimorto. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Esse tem emenda? Na mesa, propósito de emenda do deputado Sargento Rodrigues, artigo 2º, artigo 8º da lei complementar 121 de 29 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. A servidora efetiva que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança com até 12 anos de idade incompleto para a fim de adoção será concedida licença-maternidade à conta dos recursos do poder ou a aguentidade responsável pelo pagamento da remuneração da servidora pelo período de 120 dias, bem como prolongação por 60 dias prevista em legislação específica. Para parecer, deputado Alberto de Sergito. Da mesma forma que no projeto anterior, presidente, o motivo pelo qual eu, como relatora, opino pela rejeição da emenda é porque inicialmente a proposição que nós estávamos analisando estabelecia a idade de até 12 anos de idade incompletos. E aqui o meu parecer alterou dos 12 anos incompletos para 18 anos incompletos. Então, não há como eu acolher a emenda do colega deputado porque isso prejudicaria algo que nós já avançamos nessa comissão que é o recorte de 18 anos incompletos. Por esse motivo eu opino pela rejeição da emenda. Em discussão o parecer em votação o parecer salvo emenda aos deputados que a própria permaneça como estão aprovados. Em discussão emenda em votação emenda aos deputados que votam com a relatora pela rejeição da emenda que manifesta rejeitada a emenda. declaração de voto presidente declaração de voto deputada Beatriz Sertini é só da mesma forma do projeto anterior que foi o 2.112 agora o projeto que nós acabamos de votar que foi o projeto de lei complementar 42 de 2024 eu quero mais uma vez agradecer a possibilidade de ser relatora desse projeto de lei complementar aqui na comissão de administração pública e quero fazer a síntese das alterações que nós construímos que acabaram de ser aprovadas pelos colegas parlamentares aqui nessa comissão a primeira questão é exatamente mantendo já o que veio da comissão de construção e justiça é o início da licença à maternidade ele será a partir do dia subsequente à data do parto ou a data da alta médica do recém-nascido ou da mãe o que acontecer por último isso traz uma proteção a criança e a mãe eu tenho um projeto de lei complementar a respeito exatamente disso de que é preciso considerar que o período em que a criança ou a mãe ou ambos estiverem internados não poderiam figurar já como o início da licença à maternidade então essa é a primeira alteração que foi proposta aqui no meu parecer e aprovada pelos colegas a segunda questão diz respeito exatamente a essa correção o projeto inicial do governo era até 12 anos incompletos nos posicionamentos do STF que nós nos referimos não tem esse corte de 12 anos incompletos e portanto nós fizemos a correção para não ter distinção entre a criança e o adolescente que está sendo adotado e portanto garantir proteção a todo esse período então por isso 18 anos incompletos o terceiro ponto é exatamente acrescentar o direito à licença ao servidor genitor monoparental acho que nós avançamos bastante ao servidor genitor monoparental e ao servidor adotante também monoparental ou detentor monoparental de guarda judicial da mesma forma até os 18 anos incompletos o quarto ponto que também é muito 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 relevante às vezes nós aprovamos as coisas e não tem a real dimensão eu tenho um projeto de lei complementar a respeito que veio a partir da realidade de uma servidora que viveu isso do parto de bebê natimorto e imediatamente teve que voltar a trabalhar e aqui nós estamos garantindo a licença à maternidade nessas situações nessas hipóteses e o quinto ponto é trazer todos esses direitos que eu acabei de me referir a militar adotante ou detentora de guarda judicial para fim de adoção da criança ou adolescente assim como ao militar genitor monoparental ou adotante monoparental então acho que talvez essa vou repetir tenha sido na minha avaliação a votação mais importante dessa reunião extraordinária que é quando nós votamos algo que tem diálogo com a vida concreta das pessoas e aqui nós estamos falando com o diálogo com a vida concreta de centenas milhares de trabalhadoras que dedicam a sua vida à prestação de serviço ao Estado e agora vão ter avanços importantes em relação aos seus direitos e das crianças e dos adolescentes então essa é a minha declaração de voto agradecendo o voto unânime no parecer que nós tivemos aqui passa a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento e a discussão de votação de proporções da comissão sobre a mesa requerimento da deputada Beatriz e do professor Cleito deputado subscreve requer no sistema do artigo 100 do regimento interno seja realizado da audiência pública para debater a proposta da federalização de empresas estatais para fins do abatimento do valor da dívida do Estado com a União em votação requerimento deputados que a prova permaneça como estão aprovado antes de encerrar essa reunião eu gostaria de agradecer a presença aqui do deputado Rodrigo Lopes professor Cleito deputado Beatriz desde ontem nós estamos aqui com esforço coletivo para provar vários projetos importantes depois fizemos também uma audiência pública com a presença do secretário Fábio Bacaretti com a presidente da FEMIG para discutir um projeto de extrema importância aqui para o Estado de Minas Gerais que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar mas também votamos aqui mais cedo ontem projetos também importantes que agora irão para outras comissões e para o plenário enfim e aqui hoje também votamos projetos do Tribunal de Justiça do Ministério Público em que o grande problema da Justiça é amorosidade as pessoas reclamam muito de ter Justiça Tardia de se desistir Justiça Tardia não é Justiça então estamos ganhando modernizando o poder judiciário o Ministério Público para que ele possa ter mais agilidade e atender as pessoas que estão ali procurando Justiça e finalmente os projetos que foram relatados pela nossa colega Beatriz Serqueira realmente de extrema importância então agradecer os colegas que estiveram junto com a gente aqui nesses dois dias desse esforço para aprovar esse projeto e entregar nosso trabalho aqui na comissão para as próximas comissões dar alguns deputados que desejam fazer uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina perdão agradeço também a nossa consultoria a nossa assessoria não só aqui da Assembleia mas também a consultoria e os assessores também dos nossos gabinetes que também tiveram presente aqui durante todas as reuniões desculpa aí pelo esquecimento mas sempre há tempo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata em céus trabalha e aí tá Obrigado.